A apresentadora Fernanda Gentil é um dos nomes mais queridos do Brasil, gente, um preocupante diagnóstico foi confirmado, é matéria dada nos principais sites do país, a gente já vai trazer essa notícia pra você, porque tá preocupando os fãs da Fernanda Gentil essa notícia, e a gente já tá, muita gente já tá mandando suas vibrações e orações pra essa grande apresentadora e jornalista. Mas antes de eu trazer esses detalhes sobre esse problema de saúde enfrentado pela Fernanda, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borja de Xará dela, mas antes eu sempre lembro, né, que pra você seguir aqui, basta clicar no famoso botãozão vermelho, ativar aí o sininho pra ter todas as nossas notificações em tempo real, e claro, clica no joinha, clica no ok, fácil, simples, nos ajuda bastante aqui no YouTube, lembrando que você pode dizer o seu nome e a cidade onde você está falando, e me seguir lá no Instagram, arroba, jornalista, Fernando Borja, está aqui na tela pra você, um prazer te ter na minha reiki social. A apresentadora Fernanda Gentil, um dos grandes nomes da TV, é palpada da obra, né, porque tem virado também substituta de grandes outras comunicadoras da emissora, como até da própria Fátima Bernardes, durante algum período aí de férias da jornalista. Só que agora, gente, a Fernanda Gentil, ela recebeu um preocupante diagnóstico, a matéria foi confirmada, inclusive, olha só, pelo site TV Prime. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom pra gente ler um pouco melhor. A Fernanda Gentil, gente, teve a confirmação do coronavírus, só que no caso da Fernanda, há uma preocupação, porque a comunicadora, segundo aqui o site TV Prime, ela é do grupo de risco. Essa é uma matéria assinada pela Brenna Nunes Rodrigues. E aqui tem até detalhes que a própria Fernanda, ela conta sobre como está enfrentando a quarentena, especialmente agora, né, que ela foi diagnosticada positivamente com a Covid-19. A matéria, gente, ela começa dizendo, né, que a Fernanda Gentil usou suas xix sociais pra declarar que está com coronavírus. Ela disse que ficou apreensiva e tomou um grande susto quando soube, pelo fato de ser asmática. A respiração sempre foi uma das preocupações. De acordo com a Fernanda, ela está no 13º dia do período de isolamento social, que ao todo são 14 dias. E ela esperou pra comunicar somente agora, pra não fazer nenhum tipo de alarde com a situação. Ou seja, ela está evitando que as pessoas entendam e compreendam mal que ela esteja muito ruim de saúde. Não é o caso, mas é realmente preocupante pelo fato dela ser asmática, já ter um problema de saúde. Mas como ela mesma informou que está no 13º dia, provavelmente, graças a Deus, não vai ter maiores complicações. E que assim seja, a gente continua mandando nossas vibrações positivas pra me acharar a Fernanda Gentil. É isso, gente. Muito obrigado. Eu te encontro na próxima conexão do TV News Noir. Até lá. Tchau, tchau.